Alô, Azul e Preto! Alô, Jataúma! Saudara, Cacaceiro! Que saudade da escolinha da vovó, que entrei na faculdade, no salário, ó! Que saudade da escolinha da vovó, que entrei na faculdade, no salário, ó! Unice, Cangaceiro, Cangaceiros! É da cidade de Colônias, hoje ele é salto, vem mostrando, ele é salto e agora na folia! E a cidade é encantada, nossa escola é de samba, vem mostrando, a professora de Colônias, e a cidade agora vem mostrando, hoje o nosso povo na avenida, hoje o exaltado vem mostrando, Hoje, Cangaceiro na avenida, nossa escola exaltando, hoje na educação, Cangaceiro exaltar, A minha cidade agora é de Colônias, de Santana, do Agreste, e nosso povo e agora é o ano amolado, E o nosso Cangaceiro e o... Hoje o homem não abandonar, tô incrível, vou voltar, hoje vou voltar, a Cangaceiro vai passar, Vai passar, lá na praça de Redalda, e o povo vem mostrando, e a cidade vai cantar, Cangaceiro vai passar, a nossa cultura e cantar, vou voltar, Cangaceiro vai passar, nosso povo de Colônias, de Santana, do Agreste, e a cidade vai cantar, Cangaceiro vai passar, mas ainda vou emanançar, que o nosso povo vem montar, Hoje as crianças com Colônias, demonstrar, o nosso Brasil, Salomão, Que saudade do banho da vovó, que eu entrei na faculdade, no salário, ó, Que saudade da escolinha da vovó, que eu entrei na faculdade, no salário, ó, Cangaceiro, ai, Cangaceiro, e aí agora vem mostrar, Hoje o nosso povo de Colônias, o meu Agreste, e agora na avenida, Hoje o nosso povo de Colônias, o meu Agreste, e hoje o nosso povo na avenida, E hoje os colégios de Colônias, hoje, nossa querida, as escolas, A educação é de Colônias, hoje, nossa querida, as crianças, Hoje o meu doutorado é de Colônias, de Santana, do Agreste, E o nosso povo de Colônias, de Santana, do Agreste, O nosso povo de Colônias, de Santana, do Agreste, Hoje o nosso povo de Santana, todos querem gostar, A cangaceiro vai passar, vai passar, Para a praça de Asalto, na cidade de Colônias, E o povo vem cantar, Estou em quem eu vou voltar, A cangaceiro vai passar, vai passar, Para a praça de Asalto, na cidade de Colônias, E o povo vem cantar, Vai saindo agora de Colônias, E do Agreste, vem mostrar, Hoje de crianças, e agora de Colônias, E hoje, e agora a relação, Que saudade da escolinha da vovó, Que saudade da faculdade, Que saudade da escola,